Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É uma coisa, tem que empurrar, acho que deve sair, peraí, tirei, tem que empurrar? Pode não ser nesse banco, pode ser não assim, mas nós já estamos aqui e vamos achar, ué. Mas não foi nesse. Calma. Eu tirei o... Peraí, vamos tirar, peraí, Fernando, deixa eu tirar esse aqui. Ó, quem tem um parafuso aqui, dá uma chavinha, chavinha, não, uma 10. Pega lá naquele coisa lá que tem, vai estar aqui, ó. Tira, tira, desengata os negocinho ali, ó. Vamos lá, peraí. É uma tampona? É uma tampa, só que a gente passa essas porcaria. Vai do banco, né, essa tampa do tanque? Vai estar aqui, ó. Pô, ele falou que os caras diz que pôs no banco, entendeu? Tem três quilos. Tem três quilos. Tem três quilos. Tem que ser bravo também, cara, andando aqui três quilos. Aqui, ó, aqui, aqui, ó. Não, tá tudo em tudo. Você tá falando no tanque, Dirceu. Não no tanque. Você não tá no tanque, você falou no tanque ou no... Isso aí tem tanque. Você vai ganhar a carta de três quilos. Quer ver? Eu vou... Peraí, 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 peraí. Ela tava começando a rodar, Arado. Vai, peraí que eu ajudo você. Aí, rodou, rodou, rodou. Vamos de novo, de novo, de novo. Aqui, ó. Volta lá. Peraí, que eu te ajudo. Isso. Peraí. Ele tá no meu banco. Tá rodando? Tá. O rosto comodário não é, não, né? Não. Peraí, peraí, Arado. Peraí. Aí, ó. Deixa eu sair, ó. Peraí. Aí, desculpa. Foi nada. Não, eu gosto de pegar assim. Peraí. Peraí. Isso é boi. Tirar ela. Cuidado. Não tem ninguém fumando aí, não, né? Desliga. Essa tá desligada, a coisa. Aqui não sai. Dá o canivete aí, quer ver? Dá o canivete aí. Não, não. Eu acho que sai, ó. Isso aqui é rosqueado, ó. Não tá aí. Eu acho que tá aqui, ó. Que parafuso tá solto, Fer... Ô, 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 ô. Pois, ó. Ô, pega o alicate lá. Que ele dá ali aqui, né? Tá aqui, ó. Tá solto aqui, ó. Então vai abrindo aí, que eu vou tirando aqui. Isso é errado, né? Ah, não é não, né? Não é errado. Não é errado, não é não, né? E agora, que não? Tá cheio, hein. Tem que tá cheio, hein? Tô, Fernandes. Tem que ser pirita também, viu? É. Esse que eu treino, cara. Tô, aí. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Sob. Peraí, 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 vem cá. Quem deve ser ver pra mim aí? Se tiver na porta, eu vou ganhar também. Ai, Camila, tá filmando. Se tiver na porta, eu vou ganhar também. Deixa eu enfiar, minha mão é menor. Minha mão acho que é menor. Tem outro aqui que eu senti agora. Vai lá, vai lá. Achei um aqui. Oi? Na porta, pelo menos eu ganho minha caixa de serviço. Olha o outro. Mais um, tá aí na porta, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aaaaaaah! Nossa, vai moer teu... Tira a camisa, então. Você quer uma foto aí? Ô, beijo! Não, mas acho que é só esse aqui mesmo. Ó, quer tirar uma aqui? Mas, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos olhar esse banco aqui. Fernando. Agora tem que ganhar tudo, né? Vai de lá, ó. Tira de lá. Agora vai ter que... Agora já era. Foi. Não, mas vai ser aqui mesmo. Pode tirar? Pode. Pode tirar? Tá rolo hoje. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Tá. Ah, não tá ali não. Tá. E aí? Já passei informação pra chefia. Pra passar já um... Um form de foto que tiver aí lá pra... Pra... Dentro já. Viu? 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 Viu, viu 원zinho? Viu. Viu? Viu. Viu? Viu, viu. Tá, tem lá no plantão. Viu? Viu, vai sim. Viu, viu. Já tirou o foco? Já não tirou o foco? Tá, tem que tirar o meu pano atrás. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. Viu, viu. O trabalho mexeu Ela tinha parado Doutor, não encosta na mesa Nossa senhora não tinha no calibre Bate ai que para, não vai parar Aí depois você pega na hora de aprender e coloca o que sai na foto Olha lá, deixa eu bater só Não, eu estou filmando Ah, deixa eu bater Aí na hora de colocar na pressão coloca o que sai ai Tem que levantar mais Depois eu vou comentar a foto dela Mas ela fica assim mesmo? Demora para calibrar, por isso 61 01, 017 Olha lá, agora parou E só que vamos bater aqui É, mas tem que sair Olha, a máquina dela é melhor A nossa ai está meio Deixa eu bater Bate com foto só para depois eu tirar Música 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 Música